Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguindo aqui nossa produção de conteúdo focada na final da Copa do Brasil, a gente vai falar sobre o principal jogador do time, né? A gente já até fez um vídeo sobre o Nicão, mas vamos bater na tecla, que é indiscutível como o Nicão é a principal peça da companhia, o principal jogador, a referência técnica, a referência histórica, apesar de ter outros grandes ídolos em campo, né? Mas o papel de protagonista que o Nicão assumiu desde a temporada passada no Atlético, o Thiago Heleno, até mesmo pela posição que joga por ser um defensor e principalmente o Santos por ser um goleiro, eles nunca vão ter no Atlético. Então, naturalmente, a gente tem o Nicão se sobressaindo desses outros dois companheiros históricos, né? E sendo a principal peça, o melhor jogador do Atlético na competição desde o seu início, desde o confronto contra o Havaí. Eu lembro que foi o Nicão que bateu a bola na área para o Kaiser fazer aquele gol de bunda, né? Então já teve uma participação relevante para gol ali. E na Arena da Baixada, uma cena que ficou muito marcada na época, assim, não sei se a galera lembra, mas foi o Nicão segurando bola na linha de fundo durante os três, quatro, até cinco minutos, assim, chutando a bola no corpo dos jogadores do Havaí. Então, teve uma relevância muito grande naquele momento. O Terãs ainda estava chegando, a gente tinha o Vitinho como uma peça que desequilibrava a favor do Atlético. E aí, logo depois, teve o confronto contra o Atlético Uniense. Um confronto muito difícil, onde a gente viu o Nicão participar de vários gols, né? O Atlético faz quatro gols contra o Atlético Uniense. O Nicão dá duas pré-assistências na Arena da Baixada para o Marcinho acabar fazendo a assistência para o Terãs. Então, foram gols bem parecidos nesse aspecto, né? Nicão para Marcinho, Marcinho para Terãs. E no jogo lá em Goiânia, foi o jogador que tabelou ali com o Kaiser, se eu não me engano. Estava ali perto da jogada para o Kaiser, sofreu o pênalti. E deu assistência para o Christian no primeiro gol. Então, foi um cara que, novamente, teve uma relevância muito grande na classificação contra o Atlético Uniense. E aí, veio o Santos. Eu acho que o confronto contra o Santos na Arena da Baixada foi um dos melhores jogos do Atlético na temporada. Quando o assunto foi volume ofensivo e o jogo passou muito pelo Nicão. Naquele momento, era um trio Jader-Nicão e o Terãs. O Terãs encostando mais no Kaiser, fazendo um segundo atacante. Um posicionamento bem semelhante ao de um enganche tradicional, né? Aquele meia que chega, que tenta aproveitar os espaços quando a defesa afunda. E o Nicão ficou responsável por essa parte criativa. Finalizou algumas bolas muito perigosas. Criou algumas situações bem relevantes. Eu não lembro se foi ele que bateu o escanteio para o Richard e dar casquinha para o Kaiser. Mas, de qualquer maneira, teve uma importância ímpar ali no confronto contra o Santos. No jogo de volta também. Mas um bom jogo do Nicão, se eu não estou enganado. Confesso que eu não lembro de muitos lances de destaque do Nicão na Vila Belmiro. Ah, e contra o Flamengo, não tem nem o que falar, né? Contra o Flamengo, foi um Nicão, assim, muito desequilibrante. Desde o jogo da Arena da Baixada, onde a gente precisa virar um jogo e cede um empate no final. Mas o Nicão gera muito jogo, sempre pelo lado direito, vindo para dentro. Tentando buscar soluções, tentando buscar uma possibilidade de finalização, de diagonal, sabe? Então, o Nicão, na Arena, já jogou muito bem. Onde o Atlético consegue entrar nos eixos e se recuperar no segundo tempo. Com o Abner mais avançado, com o Terence vindo mais para dentro. O Terence também entrou no jogo naquele momento. Mas, eu acho que nesse momento já existia uma Nicão dependência. E a gente vai falar dela, sabe? E no Maracanã nem se fala, né? Talvez a grande partida do Nicão com a camisa do Clube Atlético Paranaense. O que consolida ainda mais o discurso de homem semifinal. É um jogador que acaba sempre sobressaindo em momentos decisivos. Quando o assunto é semifinal. Então, por que a gente está trazendo isso tudo? Porque, muito se fala da Nicão dependência. Que o Nicão é o grande cara do Atlético para decidir contra o Atlético Mineiro. Eu concordo que exista uma Nicão dependência. E eu acho que tem que existir uma Nicão dependência. Assim como tem que existir uma Hulk dependência no Atlético Mineiro. Assim como tem que existir uma Veiga dependência no Palmeiras. E por aí vai. Quando você tem um jogador que se sobressai tanto. Se você não usufruir o máximo dele. Se você não quiser tirar o máximo dele. Você está ferrado. E a gente está falando de dois jogos. Que se não acontecer nada fora do normal. O Nicão vai estar em campo. Então, depender do Nicão. É algo que o Atlético deve buscar ao máximo. O que não deve acontecer. É depender apenas do Nicão. É ter o Nicão ali como a grande referência. Como jogador que realmente consegue apresentar algo diferente. Mas ter um Abner se apresentando no lado esquerdo. Ter um Terence se aproximando do Nicão para fazer essa parceria. Sabe? Quando os dois encostam as coisas funcionam de maneira mais natural. Até porque são dois jogadores de muita qualidade. O Marcinho subindo para gerar apoio. E o Eric ali pelo lado direito. Você cria um contexto para o Nicão ser a estrela central. Mas o entorno dá um suporte. Porque aí você vai ter o coletivo potencializando o individual. E o individual já é muito acima da média. Então, a tendência é que você tenha um retorno muito grande quanto a isso. Sabe? E o que eu vou falar aqui também. Um ponto importante. É a gente destacar outros jogadores que eu acho que vão ser mais relevantes. Que o Nicão. Contra o Atlético Mineiro. Pelo menos no jogo do Mineirão. E eu vou citar três. O primeiro deles é Thiago Eliano. Thiago Eliano, eu não tenho a menor dúvida. Que vai ter um embate muito difícil. Ou com o Diego Costa ou com o Hulk. Enfrentando o Diego Costa. Acho que ele não pode cair na armadilha da indução. O Diego Costa vem saindo muito da referência. Vem tirando esse jogador que o zagueiro gruda. E o zagueiro em vários momentos acompanha ele. E o que ele gera? Ele gera espaço para os jogadores que vêm de trás. E esses jogadores que vêm de trás no Atlético Mineiro. Têm uma força muito grande. Sabe? Então, o conflito com o Diego Costa. Ele tem que acontecer mentalmente. Ele precisa ser pilhado. E precisa ser acompanhado de perto no último terço. Se o Diego Costa sair, deixa ele sair. A gente não tem problema nessa zona de construção do Atlético Mineiro. Eles vão ter superioridade numérica nessa zona de construção. Eles vão ter mais gente trabalhando essa bola. Eles vão ter espaço para trabalhar essa bola. Deixa eles trabalharem ali. E eles não podem nos incomodar no último terço. Sabe? Então, se ele estiver saindo para buscar jogo, significa o seguinte. Ele não está achando espaço na zona onde ele se sente mais confortável. Foi mais ou menos assim com o Gabigol. Sabe? E se o Thiago Heleno tiver esse embate com o Hulk? O Hulk é um cara de muita força física. Muita progressão com a bola. Muita vontade de romper essa linha defensiva. O Hulk não pode virar. O Gustavo Gomes faz isso muito bem em alguns momentos. Sendo até um pouco mais faltoso do que se devia. O Hulk ameaçava virar. O Gustavo Gomes já fazia uma falta. Já tentava dar um carrinho. Já tentava antecipar. O Hulk tem que jogar de costas. Se o Diego jogar de costas, o Diego vai se sentir confortável. Mas o Hulk joga na progressão. Então, ele não pode progredir de costas. Não existe ré ainda para jogador de futebol. Então, são dois pontos que o Thiago Heleno precisa ficar muito atento. Com dois atacantes de um nível muito alto. Nível de futebol europeu. Se a gente perguntasse, sei lá, em 2014 para o Thiago Heleno. Se em algum momento ele imaginava marcar Hulk e Diego Costa. Que já eram jogadores que brilhavam respectivamente em Atlético de Madrid. Acho que o Hulk ainda estava no Porto. Não tinha ido para o Zenit ainda. Eu duvido que o Thiago Heleno falaria que estaria preparado. Mas nesse momento, eu acho que o TH dá conta. E outros dois jogadores que eu acho muito importantes. Levando em consideração mesmo o jogo contra o Palmeiras. São os dois volantes. Eric, ele é o Cittadini. Porque contra o Palmeiras, a gente teve ao longo de toda a jornada da Libertadores. Um termômetro muito claro. Quando o Zé Rafael e o Danilo principalmente jogavam bem. Você tinha um Palmeiras acima da média. Porque o estilo de jogo do Palmeiras é um estilo de jogo muito parecido com o do Atlético. Que é recuperar essa bola, acelera. Recupera essa bola e acelera. E eu acho que Zé Rafael e Léo Cittadini tem semelhanças. De serem esses jogadores da pressão. Serem esses jogadores da condução. Da transição rápida. Sabe? E a gente vai precisar dessa transição rápida, por exemplo. Como a gente precisou contra o Flamengo no primeiro gol. Que o Cittadini recupera a bola do Diego e acelera. E fisicamente, eu acho que o Cittadini está apto por um confronto contra Jair. Contra Alain. E o Eric numa noção de cobertura muito boa, parecida até mesmo com o do Danilo. A gente viu na final da Libertadores como o Palmeiras sofreu depois que o Danilo saiu. Então, a gente está falando de jogadores coadjuvantes. Jogadores que não aparecem tanto. Jogadores que vão estar longe do olho da torcida. Mas jogadores que vão ter uma missão muito grande. O primeiro de proteger contra os principais atacantes do time adversário. E entender o ponto fraco desses atacantes. Para não deixar a equipe do Galo potencializar eles. E os dois últimos para proteger essa linha defensiva. E acelerar o jogo. Recuperar essa bola o mais rápido possível. Até para fazer essa bola chegar no Nicão. Que é esse protagonista. Que é esse cara mais influente no jogo do Atlético. O cara que faz o jogo acontecer de maneira mais natural. Então, o que a gente está falando aqui é de uma clareza muito boa das ideias. Não são apenas os protagonistas que brilham no furacão. Os coadjuvantes têm uma importância muito grande. É o coletivo potencializando o individual. E o individual potencializando o coletivo. Beleza? Tamo junto rapaziada. É nóis. Fala.